Música Mais um passo foi dado no processo de garantir condições dignas à população carcerária no Estado. Após a inauguração da penitenciária semiaberta de Churi, em Vila Velha, com capacidade para abrigar até 1.200 internos, o governo do Estado desativou o IRS, Instituto de Readaptação Social. Nesta terça-feira, 13 de setembro, o governador Renato Casagrande visitou as instalações. Entre as autoridades presentes estava o secretário de Justiça, Ângelo Roncalli. O Estado Espiritismo vem fazendo um investimento muito forte na área prisional. São já 26 unidades construídas, num processo de substituição daquelas que já estão ultrapassadas do ponto de vista arquitetônico, da própria lógica do funcionamento prisional. Os investimentos em infraestrutura, saúde e educação para os detentos são instrumentos para a evolução do trabalho realizado pelo Estado, que só este ano já investiu 100 milhões de reais no sistema penitenciário. Esta é a quinta unidade prisional desativada no Estado, após o início do programa de estruturação do sistema penitenciário. Mais uma área que foi símbolo de desrespeito aos direitos humanos, de um sistema carcerário inadequado, que nós estamos desativando. Um sistema carcerário organizado é segurança para o povo.